Bom dia, bom dia, minha gente. Fé, esperança, alegria, ânimo, coragem, força. É um sábado especial, não é de mais interior. Aqui no SBT tem homenagem especial pra você, paizão. Também aqui é pai. Você com certeza vai ficar com a gente. Porque pai, pai é alicerce, pai é a força. Pai, é necessário estar presente. O pai deste tempo é um pai que ajuda a tirar as fraldas, que ajuda na mamadeira, enfim, que é parceiro da mãe. Esse pai é um pai plugado neste tempo. Você que é pai, com certeza vai gostar. Vamos juntos assistir? É demais interior. Entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida. Olha, nessa caminhada do É demais interior, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai aprendendo, ouvindo histórias e contando histórias. Nós vamos conversar com o Jorge e também com o Rodrigo. História desses pais, como diz, pais de primeira viagem. Mas a emoção deles é realmente fantástica. Porque ser pai é de uma grandiosidade. Vamos assistir? Vamos conhecer o Jorge e o Rodrigo. Aqui não é demais interior? O pai desse século é um pai assim, um pai participativo, um pai entregue, um pai que também perde as noites de sono. Não é, Rodrigo? Com certeza. Vamos falar um pouco mais baixo, que a Isabel acabou de mamar. Você já aprendeu a dar aqueles tapinhas assim, pôr no colinho assim pra ela rodar? Voltar já? Tá fazendo tudo isso? Essa é a minha tarefa. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Tá feliz? Muito, muito feliz. Ela foi muito desejada? Com certeza, muito desejada. Desejada, esperada, planejada. Há quanto tempo você é casado com a Juliana? Vai fazer nove anos agora em outubro. Mas não foi simples assim não, né? Não. Aí foi planejar a Isabel, foi ao médico, mas a notícia não foi boa? Não, não foi boa. Não? O que a Juliana tinha? A Juliana tinha um pré-câncer no colo do útero. A gente teve que fazer um tratamento, uma cirurgia, depois todo um processo de acompanhamento, pra depois de dois anos a gente poder tentar engravidar. Nesse período, não? Não. Durante esses dois anos, não. Você não deixava de acreditar? Não. Nem a Juliana? Nunca. Foi a maior felicidade das nossas vidas. Eu tava conversando com a Juliana antes, ela tava falando que você tá entendendo mais de bebê do que ela, é verdade isso? Eu costumo falar que tem homens que dizem que o projeto da vida era ser pai. O meu não era, mas eu levo muito jeito pra isso. Mas você veio de um lar que não era aquele lar esperado. É, foi um casamento conturbado. Desde quando eu me lembro do casamento dos meus pais, foi bem difícil. Você foi ao contrário, porque geralmente quando vivemos num lugar sobre críticas, gritos, violência, podemos nos tornar. Mas você foi pra um caminho inverso. Meu sonho era construir minha família. Eu poder mostrar que é possível ser feliz num casamento. É possível sim você ser realizado ao lado de outra pessoa, e você conseguir demonstrar não que meus pais não nos amem, não é isso, mas que você consiga demonstrar pra sociedade, porque eu ouço muito as pessoas falando que se arrependem de casar, do casamento. E eu muito pelo contrário, eu louvo a Deus todos os dias pelo meu casamento. Pela família que eu tenho constituído. Como é que é ser pai? É maravilhoso. É maravilhoso. A gente pode achar que a gente tá preparado pra esse momento, como eu achava que eu sempre tava ali preparado. Mas quando eu tava ali esperando, na sala de espera, pra poder entrar lá, pra ver o parto da Isabel, eu percebi que eu não tava preparado nem um pouquinho. Percebi que a minha vida ia mudar completamente ali. Deu medo? Sem dúvida, muito medo. Quando eu vi a enfermeira trazendo a minha esposa na cadeira de rodas com a Isabel no colo pra gente poder sair do hospital, eu comentei com a Juliana, eu falei, eu não quero ir embora. Tenho muito medo. Gravidez de risco da Juliana. Muito risco. Ela passou praticamente cinco desses oito meses, ela passou só de repouso absoluto. Eu que assumi tudo, as tarefas da casa, eu que cuidava de tudo. A tua conversa com Deus durante a gravidez da Juliana, como é que era? Era pra que Deus pudesse nos ajudar aqui. A Isabel viesse com saúde, viesse no tempo permitido por ele, no tempo correto. E que ela viesse sem nenhuma sequela dessas pressões altas que a Juliana tava passando. Que ela viesse perfeita, como ela veio. Tua conversa com Deus hoje? É só agradecer. É só obrigado por tudo. Eu até falei que eu não merecia tanto. Então faz uma declaração de amor pra Juliana, que te ajudou nesse sonho. Só queria dizer pra Juliana que... Eu não imagino a minha vida com outra pessoa, que não seja ela. Eu acredito que o nosso casamento foi planejado por Deus. Porque eu vim de muito longe. Eu nasci em Guarulhos. Eu vim pra Jales. Conheci a Juliana, quase 600 quilômetros de distância. Porque Deus tinha um propósito nas nossas vidas. Um deles é a Isabel. Eu queria dizer que eu amo muito a Juliana. Ela sabe disso, mas eu falo isso muitas vezes pra ela. Eu falo isso várias vezes no dia. Vários dias. E... A maior prova do nosso amor tá aqui no meu colo hoje. Que não é simplesmente... Colocar uma aliança no dedo. Não é simplesmente você ter um papel, um nome da pessoa que tá no matrimônio. Mas... Eu acho que o amor, ele é a escolha. O amar é a escolha. Eu poderia estar com qualquer outra pessoa no planeta. Mas eu escolhi uma só pra estar com ela. Que é a Juliana. Esse é o Rodrigo. O pai da Isabel. O esposo da Juliana. Um grande pai. Aqui no Jardim Itapura. Presidente Prudente. Parabéns. Obrigado. Deus te guarde. Amém. O que é ser pai? Pra saber, só sendo filho. Ter um grande pai, com certeza, faz do filho um pai maior ainda. Eu digo pela experiência própria que eu vivi e que eu vivo. Eu passei todo esse tempo tentando copiar o meu velho, o meu pai. Com seus quase 82 anos. Me transformei num radialista. Estou deputado estadual. Estou aqui no SBT. Foram tantas as conquistas. Tudo pelo direcionamento do meu pai. Direto, reto e certo. Eu vou atingir ainda alguns objetivos, porque a minha inspiração é o meu pai. Mas eu jamais vou conseguir fazer uma enxertia e fazer uma árvore brotar como ele faz. Jamais vou conseguir cuidar de animais como ele cuida. Mas há um orgulho muito grande deste meu pai, que é o mesmo orgulho que você tem. O orgulho do sapatão que ele usa no pé, do chapéu que ele tem na cabeça. Creio que, em capacidade, eu não passo da metade das canelas do meu pai. Tenho certeza disso. Mas ele é minha inspiração de superação e de respeito às pessoas. Meu pai, muito obrigado por ser esse pai que eu sou hoje. Eu quero muito ser a sua cópia. Te amo, pai. Meus parabéns, Ed, pelo dia dos pais. Que Deus que te abençoe. Você e tua família, o teu filho. Minha filha, Ed, já também. Que Deus abençoe todos eles. Ele é o melhor pai do mundo. É bem clichê, né? Mas ele me ensinou o caminho mais honesto. E, além de melhor pai do mundo, ele se mostrou o melhor avô do mundo. Sempre foi muito doce como pai. E como avô, doce triplicado. Agora, doce duas vezes como avô. Que a Helena está chegando. Tem a Maria Eduarda, que é apaixonada por ele. E agora, com a Helena, a gente está completo. Todo mundo, a família completa. Pai, queria dizer que eu me inspiro muito em você. Me inspiro na pessoa que você é. No bem que você faz, as pessoas. Que você continue sendo esse homem maravilhoso. Esse cara prestativo, que só quer o bem das pessoas. Se eu for um dia metade do que você é, eu já estou grato a Deus por isso. Então, eu quero te dizer, te desejar um feliz dia dos pais. E que eu te amo muito. Vovô, tudo bem? Eu só queria dizer que eu te amo muito e que você é a pessoa mais especial na minha vida. E, queria dizer também que como é dia dos pais, feliz dia dos pais. Meu pai me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos. Sou grato a ti. Te amo, papai. Alô, quero dar uns parabéns maravilhosamente para o meu pai, querido. Aquele que me fez acreditar no sucesso. Que Deus abençoe ele imensamente. Estou aqui para desejar um feliz dia dos pais para o meu pai. Dizer que eu tenho muito orgulho de ser o filho dele. E, pelo menos, eu seja a metade do que o meu pai é para mim hoje. Pai, te amo. Beijão. Olá, eu só queria desejar um feliz dia dos pais para o meu pai Antônio. E dizer que eu amo muito. Um beijo, pai. Estou passando aqui para te desejar um feliz dia dos pais. Com muita saúde, muito amor. Que você continue sempre sendo esse cara especial em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Valeu. Já para o meu pai Rubens, um feliz dia dos pais. Que ele é uma pessoa muito importante na minha vida e que eu amo muito ele. Ai, pai. Feliz dia dos pais. Muita saúde, prosperidade e felicidade. Um abraço. Papai, eu te amo muito. Feliz dia dos pais. Beijos. Eu gostaria de desejar um feliz dia dos pais ao meu pai, Luciano. Dizer que eu te amo muito. Feliz dia dos pais. Um beijo. Eu quero desejar ao meu pai, Nivaldo Mariano, um feliz dia dos pais. E dizer a ele que eu o amo muito. E obrigado, pai, por ser o meu porto seguro. Te amo. Meu pai não está aqui para me poder comemorar o dia dos pais. Mas quero desejar a todos os pais do nosso Brasil um feliz dia dos pais. com muita saúde, com muita saúde e muita paz. Feliz dia dos pais. Eu amo o meu papai. É o meu papai. É o meu papai. É o meu papai. É o meu papai. O Edmais interior volta já. Fique aqui com a gente. Estamos voltando com o Edmais interior. Encontramos mais um Pai Feliz. Programa especial Dia dos Pais. Esse é o Jorge, que agora se intitula o Pai da Lívia. É isso? É isso. Agora sou o Pai da Lívia. Agora sou o Pai da Lívia. Antes era só o Jorge, né? É. Antes só o Jorge, só o amigo, só o filho. E agora o pai. Falando pai, falando filho. Você sempre foi muito ligado no pai, no avô, né, Jorge? Sim. Eu sempre quis ser pai. Acredito por causa dessa união que tinha na minha casa. Essa figura paterna, que sempre foi muito forte. Que foi meu pai, meu avô sempre presente. E você, então, já pensava, quando eu crescer, eu quero ser pai? Igual eu falo, meus amigos queriam fazer outras coisas. Meu sonho era casar e ter filhos. Era até engraçado, porque eu era adolescente e eu já pensava nessas coisas. Ah, o que é isso? Mas não, era a tua vontade. Era a minha vontade. Realizou? Realizei. Agora fala pra mim, você conheceu a Salobé, que é a mãe da Lívia, não é verdade? Que é mais da Lívia do que sua agora, não é isso? Mudou. Quase que totalmente. Ela é suíça. Ela é suíça. Como é que você conheceu a Salobé? Foi também num projeto, nós fazemos parte de um projeto que acontece anualmente, chama Jesus Fun Fitness, que a gente passa a mensagem de Cristo pras crianças, mas de um jeito que elas gostam, com diversão, esporte. E vem um pessoal, sempre vem alguns amigos de fora, de algumas outras nações, de outros países, ensinar um esporte forte daquele país pras crianças. E elas acham o máximo. E em um desses, no segundo ano do projeto, a Salomé veio pro Brasil. E a gente se conheceu e eu falo que ela que me achou. Eu fui pra lá, depois, quando já tava um pouco meio certo, eu fui pra lá e conheci a família dela e a gente começou a namorar lá. Depois ela veio pro Brasil e ficou um tempo, ficou uns 4, 5 meses aqui, foi quando ela aprendeu português, quando ela teve esse contato cultural mais forte com o Brasil. E depois eu fui pra lá e a gente casou lá. Ela saiu dos Alpes suíços para o velho Oeste, presidente prudente, calor de 40 graus. Exatamente. O bom é que ela ama calor. Esse cara é cheio de amor pra dar conquistor, rapaz, a Salomé. Bom, amor de verdade. Amor não tem fronteira. E aí Deus presenteou com a Lívia. Sim. Você, ela teria tido um problema, foi fazendo um tratamento, mas na realidade foi através de um espermograma, e aí você ficou meio abalado, o problema era contigo, era isso? É, o problema era. Ela fez os exames que tinha que fazer. O problema é que, às vezes, como homem, a gente acha que não tem nada. Esse espermograma que eu cheguei a fazer depois de 6 meses que a gente estava tentando ter filhos, era pra ter feito antes do casamento. Fiz o espermograma e quando saiu o resultado, o resultado era assim, tranquilo. Tinha produção de espermatozoide, mas era muito baixa, de uma quantidade normal. Eu vi o exame antes de ir no médico. Fiquei desesperado, porque eu falei, se eu tenho que ter isso e tenho isso, eu não posso ter filhos. Na hora, foi como se a enfermeira que trabalha comigo falou, Jorge, calma, calma. Tem um monte de gente que faz isso, ele abre o exame, ele quer ser médico. Você entendeu a curiosidade? Bateu um desespero, né, Jorge? A depressão subiu, corri, trabalhava num posto de saúde antes, corri ali, conversei com o pessoal. Aí foi quando os médicos lá, falando, Jorge, calma, 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 você tem que entender que... Aí o que me deixou foi, ó, você tem aqui alguns milhões. É pouco, mas você só precisa de um. Precisava de um. Precisava de um. Ou de uma. Ou de uma. Foi a mais forte. Hoje você divide o amor, tanto da sua, da Salomé, como da Lívia. O que mudou na tua vida? O que eu posso falar que mudou realmente foi a de entender o que é realmente o amor de um pai por uma filha. Eu tinha, eu senti esse amor, tinha na minha casa, eu sempre tive, mas eu entendia como filho, né? E agora eu tô entendendo como pai. Como é quando ela chora, aquele desespero que às vezes dá na gente, meu Deus, o que que eu tenho que fazer agora? Ou quando ela tá... Aquele sorriso, ou quando ela tá quietinha demais. Aí você fica olhando. A rotina mudou um pouco, mas é mais, eu acho que o que mudou mesmo foi aquele... O sentimento de amor. O Jorge, ele assistiu o parto da Lívia, ele teve um problema de apendicite, mas ele não abriu mão de fazer esse acompanhamento. Então, a Salomé sentia dor, ele também, logo depois veio a operação, a cirurgia, ele tá se recuperando. A Salomé tá linda, ele é um pai feliz, parabéns, pai. Obrigado, Ed. Realizador, né? Muito, mas muito importante o que ele disse no início, eu queria ser pai desde a adolescência. É de mais interior. Essa é a inspiração. Dia dos pais. Amanhã, hein? É de mais interior. Tá recebendo esse cara aqui, ó, fantástico. Seu Paulo. Esse instrumento lindo, maravilhoso, que toca fundo no coração da gente. Alô, Paulo! Oi, Ed. Como é que você tá? Quando o cara toca sanfone, a gente fala sanfoneiro. Quando toca guitarra, é guitarrista, certo? Quando toca baixo, é baixista. E quando toca sax? Ó, o problema é que às vezes quando eu vou falar de sax, é que ela fala saxonfonista. Saxonfonista. O cara manda o problema, mas é saxofonista. Saxo. É o som. A pessoa vai no mais difícil, não é verdade? Gente, esse é o Paulo, um dos artistas mais requisitados. Olha, dificilmente você vai a um casamento que ele não está. Você vai a uma festa, a um baile, a uma formatura, a um encontro. Você é requisitado e trabalha muito, né, Paulo? É, graças a Deus. Graças a Deus. E é tudo por Deus mesmo. Se não é por ele, a gente não é nada aqui nessa vida. Agora, tudo por Deus, né? Mas tem uma inspiração, não tem? Um cara que já foi embora, ele não está aqui. Tem, tem. E eu fiquei muito feliz de receber o seu convite, né, para estar aqui nessa data e poder falar dele. Para mim era uma coisa que eu estava pensando até o final de semana passada. Falei, poxa, está chegando o dia dos pais, eu não tenho mais como dar presente, eu não tenho como fazer nada. Então, para mim, receber esse convite nessa data tão especial é muito significativo. Poder falar de alguém que me inspira, continua me inspirando e sei que está comigo. E poder levar tudo aquilo que ele me deu, o que ele me ensinou na vida, assim, é bem impactante, pai. Tua inspiração, não é isso, né? Mas para quem tem todo esse amor e tem toda essa saudade, transforma isso em música aí. Você toca aí para ele agora e para todos os pais. Aleluia! Ô, saudade! Esse é o Paulo. Esse cara muito, mas muito, mas muito especial que está aqui no dia de hoje. Como é que você aprendeu? Como é que foi? Cara, o saxofone, para mim, eu comecei ele, conheci ele através de bandas marciais. Projetos de bandas marciais, né? Que hoje tocava até o trombone na época lá e tal. E aí, aqueles entrecâmbulos de banda e tal, eu vi instrumentos assim e falei, ah, mas esse então, que era novo, né? Ah, esse que é o Tato do saxofone. Então, você já via músicas que a gente ouvia das antigas, anos 80, anos 70, que tinha bastante metais. Mas, vou para isso aí. Como é que é ano 80? Ah, não estava, não tenho. Anos 70, como é que é? Vou falar dos anos 80. Para os pais dos anos 70 e 80. Alguém já namorou isso aqui, né? Lindo, chique, demais. E aí, foi isso. Eu conheci, aí passou um tempo, consegui ter meu instrumento, bem difícil naquela época de você ter. E aí, a primeira vez que eu tive contato em fazer aula foi através de oficinas culturais, que tinha no estado e hoje não tem mais. Mas foi a primeira vez que eu peguei na mão, assim, tipo, alguém me falou, ah, não, as notas são essas. Como é que ajuda uma pessoa que está lá, de repente está no hospital, ela, é o momento que a gente vem para o interior, né? E a gente vê tantas e tantas reportagens das pessoas visitando hospitais e levando a música. Que música, que música que você leva? A gente toca um pouquinho de tudo, né? A gente tenta lembrar de coisas que são da época das pessoas ali no olhar, né? Mas tem algumas músicas, algumas canções que elas batem. Vamos fazer o seguinte, então? Além da música que é inspiradora, né? Para aquelas pessoas que estão se levantando, se curando, uma declaração de amor. Uma música que é uma declaração de amor aos pais. Minhas entes, grande Paulo, meu irmão. Meu irmão do rádio, uma pessoa que eu tenho um carinho. A gente aprende, acima de tudo, a gostar. Se a gente gosta, a gente sente saudade. E o Paulo é aquela pessoa que a gente sente saudade sempre. Muito obrigado. Obrigado por ter. Você é um grande ser humano, um grande cara. Teu pai está feliz da vida com o cara que você é, tá certo? Tá? Para te contratar, o número está aqui embaixo. É isso, ó. Pode levar na sua festa. Olha, é sensibilidade pura, é amor, é paixão. Puro, esse é o Paulo. Eu vou encerrar agora o Edmais Interior. E eu gostaria daquela... Como é grande o meu amor por você. Porque não tem declaração de amor maior do que essa, não é verdade? Não é isso? Gente, o Edmais Interior foi muito especial. Especial não só por hoje, sábado. Mas amanhã, domingo, um abraço é uma coisa fantástica. Eu gosto muito da frase, da frase que diz que o melhor lugar para se estar é dentro de um abraço. Dá esse abraço. Nós estamos vivendo um período de tanta coisa digital. Nós estamos teclando e estamos esquecendo de se conversar, de se falar. Vale pelo WhatsApp, vale, claro que vale pelo Instagram, pelo Facebook. Mas pessoalmente dizer como é grande o meu amor por você, pai. Tenta. É maravilhoso. Esse cara merece muito. Alicerce, telhado. Nós estamos vivendo um período de pais que estão órfãos de filhos. Chega perto e diz, meu velho, como é grande o meu amor por você. Paizão, paizinho, painho. Como é grande o meu amor por você. Até sábado, nove e meia da manhã, aqui no SBT Edmais Interior. Que alegria. Este foi o Edmais Interior. E é claro que a gente vai voltar aqui no SBT.